E aí rapa, firmeza? Nós estamos na comunidade do Lídia, onde pegou fogo naqueles barracos para nós fazer um vídeo aqui, tá ligado? Para divulgar como captar dinheiro para os moradores. Então vem com nós, para vocês conhecerem aqui a quebrada. Certo? Direto do capão. Quem está na pilota aí da filmagem é o Alessandro. Alessandro Peripeiro Solidariedade. E senta aí, ô. Olha, fica bem em área de manancial, né, mano? Já tem visto, né, mano? Já tem visto já do pessoal. Olha o cara que apoiou. Aí, ó. Esse barco já chegou a cair, mano. Esses carros aqui, ó. Vamos comer o meu livro, né? Eu fui lá no dia da apresentação que esteve pela casa de a gente. Teve convidado as pessoas. Pegou a ver a apresentação, ó? Eu cheguei, bem. Você também? Estou bem, eu estou vendo. Oi, nega. Olha lá, pãe. Oi. Quanto tempo você mora aqui? Eu moro em pouco, já. Moro em pouco? É fora morar aqui, né? A larga também? Não. Só que o acontecimento que teve, que pegou, que pegou o céu, né? Tirando que, às vezes, conforme tem muito tempo que começa a chover, aí desbarrancou, que nem aqui. Caiu o do rapaz. Ah, aqui desbarrancou o dele. Foi. Não foi nem um incêndio. Não, aqui foi uma das coisas. É. É complicado. Que era de risco, qualquer coisa, é complicado. É nóis, mano. Vamos dar uma coisa aí. Nós vamos divulgar o piso daqui, tudo para levantar esses barracos aí. Beleza? Tamo junto, mano. É a situação, mano. Tá gravando ainda, né? Tá gravando, tá gravando. Vamos lá, rapaz, que o bagulho é todo ao vivo mesmo. Ó. Esses aqui ficam muito na beirada, mano. Por isso que o outro desabou, né, mas? Ó. Fica muito na beirada, mano. O certo é levantar uma força para todo mundo, né, mano? Oi, moça. Obrigadíssimo. Não dá. Ei, chão. Cuidado aí, né, mano. Percadeiro. Ixi. Salve, rapaz. Nós estamos na comunidade, certo? Onde teve o incêndio dos barracos. Nós vamos fazer uma filmagem aí, eu tô ligada para os moradores. Até para nós captarmos dinheiro para resolver esses barracos aí, certo? Vocês vão ver como está sendo construído. E eu estou com o mano do Periferia e Solidariedade, que é o Alessandro. Nós vamos deixar o Instagram dele aí também, para vocês seguirem o trampo deles. É uma média de 10 professores que faz distribuição em várias quebradas, certo? Eu estou cansadão porque não já andou pra caralho, né? Opa. Eu vou tomar porque ele furou a veia. Na hora que a tênia bateu, ele furou a veia. Olha só. Boa melhora que você aí, mano. Nós vamos fazer uma captação aqui para dar uma força na quebrada aqui. Porque você não pode me dar força e a torre também. Vai, vai, vai. Vai, vai. Valeu, meu brother. Tá bom? Com certeza. Cuidado assim, negão. Você está ligado, né? Oxi. Vai você primeiro, de pau, vô. É. Porque é mais pesadão. Bom? Para você mistrar lá, né? Eita. Olha, a prefeitura limpando aqui, ó. Tentando que limpa um pouco o fone. Para não limpar, inclusive, né? Agora aqui, ó. Foi onde começou. Tanto o desabamento como o incêndio, né, mano? O pessoal está fazendo a construção comunitária. Comunitária. Não tem problema. Olha, mano, lá dentro do parágrafo limpando, ó. Da prefeitura. Se humilhar de para nós. Não. É, como é que faz, ó. O pessoal está ligado, né? Deixa eu ligar, né? Às vezes você só não filmam para lá. Tem que ter uma loja lá. Tá, pode deixar. Tá bom? Vou ficar aqui, mano. Já está ligado. Os pedaços aqui já... E para lá fica a loja. Tá bom, nós vamos falar aqui no cantinho. Só vai apertar uma dada, né? Não, não. Não estou entendendo. Ó, vou ficar aqui por causa do som. Só para bloquear o som. Vou tirar aqui, rapaz. Você segue. O que que acontece? Nós estamos filmando aqui para mostrar para vocês como que é o cotidiano. Mano, às vezes os Mano, e muito Mano aí que está há dois anos já, que pode ficar em segurança por causa do Covid, que não entende o corre de uma quebrada, né? Porque as pessoas não usam máscara. O papo quer sair, mano. Sobrevivência, mil grau, para poder, ó. O cara está na construção, você vai pedir para o cara usar máscara. O Mano está morando no dele cotidiano aqui. Então, eu nem vou dar discurso, tá ligado? Para o Mano, jamais. E eu queria deixar claro que a gente vai deixar um Pix, certo? Para quem vê as imagens e quiser fortalecer diretamente no Pix, fortalece. Porque os moradores aqui pediu para a gente trazer em dinheiro, para eles pagarem o material e nós expor a nota fiscal. O que eles estão precisando? Material. Comprar material para cobrir esses barracos. Ó, dá uma mostradinha para lá, filho. Olha esse ano. Aqui é aquele, assim, só que eu vou voltar a trocar ideia, ó. Esses barracos aqui estão sendo feitos comunitários, tudo junto. Nós temos que cobrir esses barracos e construir eles. Estão em lugar de risco? Estão. Não vamos mentir. Certo? Estão em lugar de risco. Mas, chega aí. Estão em lugar de risco, mas é o que os caras têm para construir. Eles não têm terreno, entendeu? Então, ainda tem que lidar com o alagamento córrego, certo? Que quando alaga, também desaba. Mas, eles estão fazendo bem reforçado, na medida do possível deles. E qual é a missão nossa aqui hoje? É divulgar o Pix para vocês doar. A gente vai trazer em dinheiro, vai mostrar isso aí. A gente vai trazer em dinheiro. Porque é o que eles pediram. Eles não têm um Pix que você possa doar diretamente. Então, eu vou expor aqui o Pix do Interferência. Nós vamos emitir a nota do depósito. E vamos comprar o material para o pessoal. Certo, Alessandro? Beleza. Eu e o Alessandro Solidariedade, que tem dez professores junto com ele. Está ligado? Periferia e Solidariedade. Eu acho que nós vamos deixar o Instagram dele aqui também. Para você poder acompanhar a correria dos professores em prol dessas pessoas também. E outros correm que eles fazem, distribuição de cinta básica, distribuição de marmita. Está ligado? Como eu falei, projeto social não tem concorrência. Se vocês estão conhecendo alguém que só quer arrastar o próprio projeto, está mentindo para vocês. O bagulho não tem como você não fazer um bagulho coletivo. Está ligado? Vamos mostrar o finalzinho aqui, que é os barracos já construídos. Como vai ficar aqueles, né? Esses aqui, olha. Só tem aqui, olha. A partir dali não pode não, tá? Aqui, olha. Só tem aqui, olha. Aqui, esses barracos, mais ou menos, é como vai ser construído, né, Alê? Isso. E aí, depois dessa construção aqui, eles vão morar dentro. E, mano, nós vamos tentar fazer um pouquinho melhor com isso aqui, né, Alê? Na verdade. Com certeza. Então, eu conto com o pessoal que está aí do outro lado, rap. Leva 40 ovos. É 40 ovos para 10. 10 reais é 40 ovos brancos. E aí, a gente vai com vocês lá comprar, emite a nota e mostra para o pessoal que doou. Beleza, meu irmão. Beleza? Olha o que eu morava aqui, olha. Ah, é ferrado. Ferrado. Beleza? Igual ferrado, só que com ele. É aí? Eu estou dizendo, eu morava nesse aqui, olha. Esse espaço aqui. Eu saí só com esse sapato aqui. Eu estava saindo para catar reciclagem na rua. Só com esse sapato. Esse aqui foi tudo aduado. O resto, eu moro tudo. Tem um nada. Os outros estão deixando eu dormir ali naquele azulzinho ali. E você está dormindo onde? Ali naquele barraco, lá do outro lado. Estou dormindo ali. Lá é um bazar? É um bazarzinho? Tem um espaço. Qual o seu nome? Meu nome é Olivão, no Gomes do Santos. Sr. Olivão, quanto tempo você mora aqui, Sr. Olivão? Tenho quatro anos que eu ficava aqui nesse quartinho. Era a sua casa? Era a minha casa ali. Sr. Olivão, nós vamos fazer uma arrecadação. Pode ficar tranquilo, que vai chegar. Está bom? Deus abençoe. Nós vamos vir filmar aqui que vai chegar. Nós vamos vir ainda na sua casa tomando café. Pode vir. Está bom? Pode contar com nós que você sabe que você está mecendo como de palavras. Está bom? Então nós temos um pessoal da hora do outro lado. E eu agradeço quem está socorrendo nós que foi proibido de casa. É isso. Você pode ter certeza que nós veio aqui. Não foi à toa, não. Nós até está filmando, pediu autorização, porque nós sabe que do outro lado da internet tem uma parte de gente de bom coração. Aham. Está. É que a sua história também é a minha, entendeu? Eu já passei por isso aí também. Não com incêndio, mas com desabamento. Meu Deus, foi tão grande que eu consegui sair. E o senhor está aqui trabalhando e erguendo outros barracos também juntos. Juntos, dando força para todos nós que foi proibido de casa. Mas vai chegar. Fica tranquilo. Está bom? Fica com Deus. Vai chegar. Pode ficar tranquilo. Viva. É o nome do meu coração. Você vai ser feliz. Não sabe como ele está com Deus. Pode ficar tranquilo. É o que? O meu é que está. Para poder conseguir barracos. Tá. Nós vamos fazer uma arrecadação aí. Vamos levar um fixo. O pessoal vê que a gente vai arrecada para trazer para vocês. Tá bom? Para dar essa força aí. Fica tranquilo. Tá bom. Pode ficar. Ó, as coisas do Sodevan, assim como todas as outras coisas, estão assim, ó. Viraram o... Não, nada, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos. Colocar. Essa é a situação, rapaz. Essa é a situação, né, negão? Ó. O que está acontecendo? É isso aí, ó. Então, rapaz, é o seguinte, ó. Da minha parte, além da divulgação, eu vou doar um continho de dinheiro também, tá ligado? Para fortalecer. Não tem nada mais urgente que isso aqui, não, né? Se vocês... Se vocês... Se vocês puderem doar pelo Pix, a gente vai emitir a nota, vai comprar o material e trazer aqui. Certo? Esse é o mais urgente que a gente tem que fazer, Raul. Falou, libanense. Falou, chefe. Tchau, gente. Tchau. A gente volta aí, já, para a doação. Tá bom? Fica tranquilo. Vamos lá. Ferreira, fala com ele aqui. Parou? Vou falar com ele ali. Espera aí, eu vou terminar aqui no final. Pode ser? Quem é a pessoa lá, brother, que você falou? Essa é a pessoa aí, ó. Tá. É, Rafa. Vamos ficar por aqui mesmo? Ai, desculpa, menino. É o cachorrinho. Vamos ficar por aqui mesmo? Você já sabe, a gente vai divulgar o Pix e vai trazer aqui para os moradores pessoalmente, que é o que eles pediram. em dinheiro para comprar um material. Se puder fortalecer, o que você tiver já ajuda. É nóis.